Ricardo Strauss, amigos do Linha Verdade, no sábado aqui na cidade de Criciúma, na Vila Sequiné, o região do bairro São, defende, a polícia militar fez a apreensão de 40 quilos de maconha e outras drogas também. A situação que a polícia sabia que naquele bairro, naquela residência, naquela rua, estava alguém comandado de prisão em seu desfavor. A polícia estava monitorando a área para tentar capturar esta pessoa que estava comandado de prisão em aberto. Quando os policiais verificaram, um veículo celta saindo ali daquela residência, saindo do local onde era o alvo de investigação da polícia militar aqui de Criciúma. No veículo estava um casal. Foi feita a abordagem e a polícia tirou de circulação 40 quilos de maconha, isso no sábado. A maior parte da droga estava estocada em uma casa no loteamento Vila Sequinel, onde também foram apreendidas grandes quantidades de cocaína e crack. E um casal foi preso em flagrante. A dupla estava em um veículo, um Chevrolet Celta, alvo de abordagem dos policiais. E dentro do carro, a polícia encontrou mais de 6 quilos de maconha. Ainda encontrou 3 celulares e 682 reais em espécie. O suspeito teria relatado aos militares que pegou a droga como uma pessoa iria realizar a entrega recebendo mil reais pela transação. Após o flagrante, a guarnição se deslocou até a casa, onde a dupla foi flagrada saindo com o carro e que também poderia estar com o homem foragido da justiça. No local, com a ajuda do Cão Flecha, foram encontrados mais 33 quilos de maconha, 5 quilos de cocaína, 806 gramas de crack e ainda cafeína, uma droga utilizada para misturar com a cocaína. Essa cafeína, 978 gramas, além também de duas balanças de precisão e uma arma de pressão. Durante a revista pessoal, na delegacia, a polícia encontrou mais 8,5 gramas de maconha no sutiã da mulher. Este casal responderá pelo crime de tráfico de drogas. Portanto, foi realmente uma redada grande, olha, 40 quilos de maconha, encontraram cocaína, encontraram cafeína, balança de precisão, dinheiro e o pessoal foi trazido aqui para a central de plantão policial. Um detalhe que chama a atenção também, Ricardo Strauss, é que mesmo a polícia tendo flagrado tudo isso, a mulher ainda esqueceu de tirar do sutiã aquela droga que estava ali escondida, provavelmente para o uso pessoal. As imagens são de Jean Kleber. Eu sou Beto Silva para a RTV Criciúma.